Os trabalhos seguem adiantados no bairro São Pedro. As ruas estão sendo rebaixadas para evitar que a água fique acumulada, como estava antes. Alguns transtornos também são enfrentados. Aqui, alguns canos das vias, que eram rasos, são quebrados na passagem da máquina. Mas os trabalhos são acompanhados de perto por uma equipe do SAAI, que presta toda a assistência. Um trabalho necessário, que em breve resultará em um bairro asfaltado e calçado. Os moradores, que sonhavam com as melhorias, esperam que todos esses problemas sejam solucionados o quanto antes. A gente está fazendo uma limpeza para depois rebaixar a parte inferior das ruas, porque a água não consegue sair, não consegue ser drenada. Então a gente tem que rebaixar as ruas para fazer essa drenagem. A gente continua aquele trabalho que eu te falei, de terraplanagem, para que depois a gente possa vir com asfalto. Tem que amelorar um pouco. É. Porque dizem que está ruim demais. Está ruim demais. É, de fato. Eu moro aqui sempre pelo perigo do inverno. Nós já ficamos aqui já de preocupação. O bairro São Pedro está recebendo toda a atenção da Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e receberá asfalto nas principais vias e calçamento nas vias transversais. O prefeito Fábio Gentil esteve na comunidade acompanhando os trabalhos de perto e garante que todo o bairro vai receber as melhorias. Nós estamos oferecendo o melhor serviço para que as pessoas sejam respeitadas e valorizadas. E todas as ruas, referindo o bairro, do bairro São Pedro, serão asfaltadas e ou calçadas. Esse é um compromisso do município, esse é um compromisso da Prefeitura Municipal de Caxias. Continuar trabalhando. Legenda Adriana Zanotto